Depois de uma semana de calor intenso, o tempo virou. E a Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta de tempestades, com raios e ventos na Baixada Santista para o fim de semana. Existe a previsão de chover entre sábado e domingo um acumulado de até 250 milímetros, que é quase o que já choveu durante todos os primeiros 28 dias deste ano. É um grande acumulado de chuva para o período, então é importante que os moradores das áreas de risco estejam atentos aos sinais de deslizamentos. Cristina Cândido pede que a população tenha atenção redobrada neste período, principalmente para quem mora em áreas de costas e margens de rios. É extremamente importante que os moradores das áreas de risco estejam sempre em alerta aos sinais de risco de escorregamento, percebendo uma rachadura no terreno, uma água um pouquinho mais barrenta, mais volumosa, diferente do que é costumeiro. Os moradores devem acionar a Defesa Civil através do telefone 199 para que sejam realizadas as vistorias. O mês de janeiro de 2022 está sendo mais chuvoso que o de 2021. Caso a previsão da Defesa Civil Estadual se concretize, há riscos de deslizamentos e enchentes em vários pontos da Baixada Santista. Música Música Legenda Adriana Zanotto